Opa! Salve rapaziada, aqui eu sou o Fake e hoje a gente tá aqui pro segundo episódio dessa série que vocês adoraram Que basicamente a cada level de XP, essa borda aqui aumenta Rapaziada, antes de começar esse episódio, só queria agradecer a todo mundo que me apoiou no primeiro episódio dessa série O vídeo tá com quase 6 mil likes, mano, muito, muito obrigado mesmo aí pela força Hoje eu tô aqui pra trazer então o segundo episódio pra vocês, já deixa o like aí também Porque hoje a gente vai fazer várias coisas insanas Bom, no último episódio eu terminei com 8 diamantes, no level 25 e com uma farmzinha aqui de ovelha e de comida E bom, pra esse episódio então eu preparei 3 objetivos aí pra gente Que basicamente vai ser ficar full diamante, armadura inteira com espadinha e tudo mais E pro Nether também, que eu já tava querendo desde o primeiro episódio, tô louco pra ver como é que vai ficar o Nether E por último, mas não menos importante, na verdade vai ser o mais importante isso Que vai ser construir nossa primeira farm de XP, mano E eu não sei se eu vou conseguir concluir tudo, mas esses são os 3 objetivos que eu separei pra hoje Bom, como eu disse, o primeiro objetivo vai ser a gente ficar full diamante Apesar de eu já ter 8 diamantes, isso é pouquíssimo Eu quero muito mais do que isso E bom, a gente tem bastante coisa pra fazer hoje, mas antes de tudo eu vou pegar aqui um pouquinho de comida Beleza, eu peguei tudo aqui que eu preciso pra passar um tempo ali embaixo minerando Vamos ver se a gente consegue encontrar itens valiosos E o segundo objetivo não vai ser tão difícil eu acho, porque aqui mesmo eu já posso fazer um portal pro Nether Então com certeza vai ser o item mais fácil da nossa lista Tá, minha ideia é descer até a camada menos 54 Acho que menos 54 é a melhor camada atualmente E eu já tô escutando o zumbi pra cá, hein Beleza, não vou perder tempo aqui, já vou dar essa matada, né Que eu ganho XP de qualquer jeito Beleza, esse episódio já começou muito bem, tô quase no level 26 aqui Ih, tem uns lápis lazuli pra completar o level 26, hein Será que vai dar, mano? Será? Boa, level 26! Tá, aqui ainda é muito em cima, aqui a gente tá na menos 14 Então eu vou ter que descer mais pra encontrar o que eu quero Que são os diamantes, obviamente, né E beleza, aqui já é a camada menos 54 Tá, basicamente eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou cavar até o final Aí eu salto um bloco, dois blocos E aqui eu começo outra escavação Que aí assim eu consigo ver tudo que tem nessa parede E nessa parede aqui do lado também Tá, vou precisar de bastante diamante Então eu vou começar aqui a minha escavação E eu vou dar uma acelerada aí pra vocês Eu vou começar aqui Tá, eu tô até meio perdido aqui, na verdade, mano Eu nem sei onde é que eu tô E eu não tô encontrando o caminho pra eu subir Então, eu vou subir aqui pela lateral mesmo Depois eu vejo o que eu faço Eu só espero não cair numa lava, né, velho? Não, diamante, velho! Como que eu encontrei diamante? Ah, que saco! Ah, eu vou chorar! Tem dois diamantes aqui, cara Eu não vou poder pegar porque minha picareta é de pedra Ah! Ó, depois eu volto, hein Vocês ficam aqui, hein Vocês não fogem não, hein Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá, beleza Subi em hora boa até, né? Tá de noite aqui E a gente já sabe o que acontece de noite, mano É hora de farmar XP, moleque Boa, mano! Olha quem apareceu aqui, moleque Quer dizer, apareceu ou não, né? Porque ele tá invisível Ué! Eu tava esperando ele há muito tempo já Porque o vendedor ambulante tem uma chance de vender cactus E, mano, a farm de cactus é muito roubada, velho Ela é muito fácil de fazer e ela gera bastante XP Vamos ver se ele vai trocar cactus É... não Legal Então, não tem jeito, amigo Me desculpe Mas você vai ter que de base Ih, ok Ih, eu acho que a gente já pode voltar lá pra baixo, né? Na verdade, ainda não Porque a gente tá com picareta de pedra Vou aproveitar aqui pra cozinhar alguns ferros E aí sim a gente desce lá de novo Picareta de ferro em mãos Agora sim, bora descer lá de novo E ver o que a gente consegue encontrar, né? Eu não lembro por onde eu vim, velho Nossa, eu sou um animal Não, calma Foi daqui, foi daqui Foi daqui que eu sei, moleque Que eu sei o que eu tô fazendo Mano, eu tô escutando muito barulho de aranha, velho Meu Deus Meu Deus, tem um spawner de aranha aqui com diamante, velho Você tá maluco que eu dei essa sorte? Você não brinca comigo, Minecraft Você não brinca comigo, Minecraft Moleque, encontrei uma mina abandonada Mano, eu sabia que tinha alguma coisa pra cá, velho Eu tava ouvindo muito barulho de aranha Cara, a gente vai conseguir concluir o objetivo de criar nossa primeira farm, mano Mano, que coisa boa, velho Sério Isso aqui tá perfeito, mano Isso aqui tá perfeito, velho Ó, aqui eu consigo dar uma farmadinha de leve também Boa Eu não preciso mais depender de ficar de noite ou coisa parecida Eu só não consigo abrir aquele baú ainda Meio mancada isso, né? Tá, eu tô quase level 28 E a gente vai poder fazer uma mega farm de aranha aqui, velho Nossa, eu tô muito feliz Boa Boa, level 28, moleque Let's go E mano, eu sei que aqui não é uma ótima área, né? E ainda tem um pedaço da borda ali atrapalhando Mas isso daqui já é o início de algo muito grande Ai, tem aranha Bom, como eu ia dizendo Basicamente eu vou ficar farmando um pouco de XP aqui Até liberar aquela área ali inteira E aí sim eu posso fazer a primeira farm Mano, eu achei que ia ser muito mais difícil, cara Eu tava com uma ideia de fazer uma mob farm Lá em cima, gigantesca Tipo uma caixa mesmo de madeira E seria basicamente uma mob farm clássica, tá ligado? Aquelas bem comunzona mesmo Mas agora a gente pode usar esse spawner pra fazer isso, mano Caraca, isso daqui foi muito, muito bom, cara Tá, enquanto eu vou quebrando aqui pra aumentar o spawn da aranha Eu não vou nem colocar a tocha Porque, mano, quanto mais XP, melhor, velho Eu preciso que libere toda essa área aqui pra mim poder usar E aqui tem mais coisa, hein Tá, eu preciso que libere essa parte de trás Porque essa farm é um pouquinho grande, né Já que ela é de aranha Tá, o bom é que enquanto eu vou construindo aqui a farm Já vai spawnando mais aranha E eu vou farmando mais XP E aí assim eu consigo ter acesso ali à parte de trás Porque, mano, eu vou precisar de uma área muito grande Boa, mano Eu consegui mais um level de XP Já estamos no level 29 E deixa eu ver 30, 31, 32, 33 Eu vou precisar de mais ou menos level 33 Pra completar essa farm aqui Porque eu vou precisar ter acesso a essa área de trás também, velho Eu vou ter que limpar uma área aqui de 4 blocos pra cada lado Ai, nossa senhora Eu já tá spawnando muita aranha Eu tenho que tomar cuidado, mano Esses bichos aqui é muito forte, velho E beleza Como eu só tenho acesso a essa parte da frente Eu já deixei mais ou menos pronta aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar a minerar Eu vou atrás dos diamantes de novo E aí quando eu pegar lá pelo level 34, 35 Eu volto aqui e termino essa farm com vocês Fechou? Então, vamos de volta pra mineração Oh, mais diamante, moleque Boa demais Level 30, mano Bom, peguei o resto dos diamantes E ao todo a gente tá com 31, velho Isso daqui já é mais do que suficiente Pra gente completar o nosso primeiro objetivo de hoje Então, vamos lá Peitoral Calça Capacete Bota E ainda sobrou 7 diamantes Cara, muito bom, velho Olha isso Tô com o drip do sabonete, rapaziada Cara, não tem como, velho Eu vou ter que fazer uma picareta de dima Porque tá impossível o carro de pedra, velho Agora sim eu posso voltar aqui pra farm Ah, liberou um baú, mano Liberou um dos baús aqui da farm Eu não tinha visto 3 ferro Pão Headstone E os nossos primeiros discos musicais Consegui também umas melancias Que vai ser bem útil E por enquanto é isso, mano Beleza, o primeiro objetivo já foi cumprido Ficar full diamante E já podemos tirar da nossa lista Agora, galera A gente vai precisar fazer um portal pro Nether, mano Eu até poderia fazer no método speedrunner Utilizando um balde d'água, tá ligado? Mas já que eu tenho picareta de diamante Eu vou quebrar as obsidians mesmo E criar o portal lá em cima Afinal de contas a nossa base fica lá em cima, né? Então eu já vou deixar o portal ali pertinho E aí fica mais fácil pra quando a gente precisar ir pro Nether Estamos chegando Já tô vendo a terra aqui Muito bom E... Uh, tá de noite E vamos aproveitar aqui essa noite pra farmar um pouquinho de XP, né, velho? A gente vai precisar mais ou menos do level 35 Pra completar aquela farm E aí sim a gente vai conseguir todos os objetivos desse vídeo Beleza, não consegui muito XP Porque eu já tô com o nível bem alto também Então demora um pouco mais E eu já vou fazer o seguinte, mano Eu vou descer ali onde eu sei que tem lava Pra concluir já o nosso segundo objetivo Que é criar o portal pro Nether Como eu disse, eu vou pegar na picareta mesmo Porque eu quero deixar esse portal lá em cima Tá, vamos criar aqui então o nosso portal pro Nether Eu vou criar aqui na parte de trás Porque ali é a área que eu fico mais tempo, né? E todo mundo sabe que o portal do Nether faz um barulho absurdo Então vou colocar ele um pouco afastado Porque senão eu vou ficar maluco escutando isso daqui o dia todo E beleza, mano A gente já criou o nosso portal pro Nether Segundo objetivo Concluído Tá, vou entrar rapidinho Só pra ver o que que tem, mano Mas eu não vou ficar por lá, hein Uh, uh Meu amigo Do lado de um Bastion Let's go Caraca, velho O lugar foi muito bom, velho Mano, eu nasci num lugar muito bom no Nether, cara Cê é louco, maluco Cara, esse daqui tá muito bom, velho Tá ótimo, na verdade Tem uns ourinho aqui Mais um pouco de ouro ali em cima Cogumelo ali Quartzo pra pegar um XP Bastante quartzo, na verdade, né? Tá cheio de quartzo por aqui Um Bastion do nosso lado E naquele bioma ali É o bioma onde spawna vários Endermen, velho Então até pra poder farmar Enderpeel Esse lugar aqui ficou bom, mano Nossa senhora Que sorte, rapaziada Sério, mano Não poderia ter sido melhor, mano Bom, vamos voltar lá pro nosso mundo normal Porque apesar de eu tá bem animado pra explorar o Nether Ele tá meio pequeno ainda, né? Tá, como lá no Nether eu não consigo farmar muito XP, velho Eu vou deixar pra explorar um pouco melhor lá depois no próximo episódio Mas por enquanto a gente já sabe que o lugar é ótimo Bom, os dois primeiros objetivos já foram concluídos E agora só falta a cereja em cima do bolo A nossa mega farm de XP, moleque! Vai ser a nossa primeira farm no mapa, rapaziada Boa! Chegamos na nossa farm novamente Beleza, eu vou aproveitar aqui pra fazer uma água infinita Porque eu vou precisar de água nessa farm E... Água infinita, boa Uh, uma maçã dourada! Bom, eu vou precisar tirar quatro blocos pra cada lado a partir do spawner Então um, dois, três, quatro E aqui um, dois, três, quatro Nossa, eu preciso de mais um, velho Eu vou precisar de só mais um nível Aí são quatro pra cima Um, dois, três, quatro Vou ter que tirar mais uma camada aqui ainda Tá, agora sim o teto tá certo Um, dois, três, quatro de altura, beleza E aqui nesses dois blocos Eu preciso fazer meio que um corredor Porque tem uma pequena chance da aranha vir aqui E escalar até ali em cima Nesses outros lados aqui isso não vai acontecer Então tá tranquilo E aí ali em cima eu vou precisar encher de água Pra caso a aranha subir, ela morrer afogada E agora a parte mais trabalhosa que é cavar um buracão aqui Com cinco blocos de profundidade Haja picareta, viu meus amigos Boa, level 32 E galera, tô aqui agora no mundo de teste Só pra mostrar pra vocês como que ficou a estrutura da farm Basicamente ela tem quatro de espaço pra cada lado Em cima também são quatro de altura E são cinco blocos pra baixo E aí aqui é só criar uma correnteza Que vai centralizar todas as aranhas ali nesse meio, né E algumas vezes, galera As aranhas ficam presas aqui nessa entrada Porque gera muita aranha desse jeito Aumenta bastante a chance de spawn aqui com essa estrutura E aí algumas delas acabam travando aqui nessa entrada E elas começam a subir aqui nessa parede E aí pra não ficar um monte de aranha aqui no teto A gente tem que criar essa estrutura aqui com água Que daí elas sobem e morrem aqui nessa água afogadas Bom, agora bora voltar então pro nosso mapa normal E fazer o último teste do vídeo Será que vai funcionar a nossa trap? Bom, vamos ver se tá funcionando agora Pra gente concluir o último desafio do vídeo de hoje A nossa Mega Mob Farm Uh, deu certo! Tá, beleza! Elas vão descer ali E cai todas as aranhas aqui Elas ficam presas Então elas não conseguem me bater E eu consigo vir aqui E dar umas porradinhas nelas Cara, ficou muito bom, velho GG! Eu acho que é isso, rapaziada Eu acho que já temos concluído A nossa primeira farm de XP Nossa, mano! Ela tá funcionando muito bem, velho! Olha isso! Caiu três aranhas Peraí que umas conseguiu subir Tá, aquela ali de cima Ela vai morrer afogada Não tem o que fazer Os joques que forem nascendo Vão morrer ali Por sufocamento E, mano, tá funcionando 100%, velho! Olha isso! Ficou ótimo a nossa farm, velho! Olha o tanto de aranha que tem aqui embaixo! E, galera, é o seguinte 20 minutos depois Eu já tô aqui Então eu vou mostrar pra vocês aqui O resultado da nossa farm Em 20 minutos Eu fui de level 32 Pro level 37 E isso daqui Foi tudo que eu consegui, mano Olha o tanto de item Que eu peguei Inclusive eu peguei alguns ossos E algumas flechas também Porque nasce bastante Jockey aqui E, mano, olha isso Já tá cheio de novo, velho Eu fiquei um minuto fora da farm Enfim, com certeza Esse daqui vai ajudar muito No nosso progresso aqui da série E eu espero que vocês tenham curtido O episódio de hoje Foi muito, muito da hora A gente conseguiu um full Dima Conseguiu ir pro Nether E a nossa farm tá pronta, moleque! Bom, basicamente é isso Valeu todo mundo aí Que tá acompanhando Tamo junto Eu espero vocês no próximo episódio E... Falou! Tchau! Tchau!